Quero compartilhar algo com você nesse dia. Eu creio pelo que a palavra diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é uma essência da parte de Deus. E como a essência da parte de Deus, isso quer dizer que Ele não pode ser mudado. A Bíblia mesmo diz que Ele não é homem, nem filho de homem, para se arrepender ou para mentir. E tudo aquilo que Deus tem, Ele é. Tudo aquilo que Deus oferece, Ele é. Se Deus oferece amor a nós e a humanidade, a criação, é porque na verdade Ele é amor. Se Ele oferece bondade, é porque na verdade Ele é bom. Então eu quero te trazer esse entendimento nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, enfim, de que Ele é bom, Ele é amor, Ele é a paz. E se Ele é tudo isso que eu disse, Ele não pode ser mudado. Deus não pode ser medido pelas circunstâncias dessa vida. Deus não pode ser medido pelas circunstâncias que nós passamos externas, porque Ele está acima delas. Mas dentro das questões da nossa vida, das situações da nossa vida, seja no nascimento do filho, seja no primeiro emprego ou num novo emprego, seja num dinheiro, por exemplo, que caiu na sua conta quando você não estava esperando, ou seja talvez num período de adversidade, de doença, de falta de dinheiro, independente de todas as situações, nós podemos ver a bondade de Deus. Porque nesses momentos bonitos da vida, Ele é aquele que nos mostra a beleza da vida, no nascimento da criança, ou no novo emprego, e por aí vai. Mas Ele também é aquele que nos mostra a bondade, mesmo quando nós perdemos alguém, quando nós estamos doentes, ou quando nós não temos algo que nós precisaríamos ou gostaríamos. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. 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 O Senhor é bom.